Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro. Os dois gostas, dando-lhe deputado pelo grupo de filha para casa extra ao Rio de Janeiro.